Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program como vocês podem ver aí passou-se um tempinho mas o tempo que eu confesso para vocês que eu adoraria tá jogando mas infelizmente a maior parte do tempo o jogo só ficou aberto tanto é que vocês podem ver ali que a minha ameaça planetária tá em 96.7 por tempo crescendo né então por este motivo né Ah tá só para deixar claro aqui tá eu já tinha gravado esse episódio mas infelizmente no finalzinho da gravação eu perdi tudo então é provavelmente muita coisa que eu vou fazer aqui nesse episódio eu já fiz então vai parecer que que eu tô fazendo rápido demais mas é porque eu já fiz eu tô regravando agora que infelizmente não vai ter jeito então que eu vou começar fazendo aqui vou começar colocando as torres aqui de defesa planetária né que a gente tá precisando a gente pode espalhar elas aparentemente elas cobrem uma área muito grande tá eu ainda não fiz os testes para saber exatamente quanto elas cobrem mas tipo uma delas aqui ó vou colocar uma aqui ó uma aqui colocar aqui eletricidade para ela que ela tá sem eletricidade certo ó subindo a ameaça ali ó então eu vou proteger essa área aqui vou dar uns dois espaços aqui mais ou menos eu acho que eu já posso por outra aqui ó um aí dois eu já posso por outra aqui ó aqui assim mais ou menos mas depois dá para dar para descobrir quanto que é a medida certa tá para para colocar entre cada uma só não eu não tive tempo realmente de ver esses detalhes e subindo ameaça 96.8 aí aqui tá deixa eu ver como é que já tá aqui tá iniciando ainda o escudo né ainda tá iniciando e aí dois e deixa eu ver qual que foi a distância entre cada um e aí o tempo colar uma blueprint é não peraí o ctrl c vou tentar fazer isso aqui ó e aí eu vou saber mais ou menos a distância entre cada um apertar o j aqui fica mais fácil e aí colar aqui ó essa aqui é a distância aí eu coloco a partir do centro certo e usar agora e aí eu vou colando é para cá já não vai dar né porque para cá tá dark fog para aí que eu já vou comentar a respeito de já que tá subindo minha ameaça e aí vai mais um aqui não colou né não colou porque caiu ali dentro eu vou por aqui ó aí certinho colou ali dentro e isso aqui é só para ter uma ideia mais ou menos da distância até onde é que vai ficar cada um essa aqui por exemplo vou colar aqui ó aí essa aqui vai cair mais ou menos ali ali dentro ali do isso aqui essa aqui pode ser aqui do lado da ficou uma mais não né não aí essa aqui mais ou menos aqui ó e essa aqui já é pertinho da dark fog tá por enquanto não e aí vamos dar uma equidistância aqui ó e rapaz é grande a distância eu coloquei para partir do centro aqui ó seria mais ou menos aqui ó então seria aqui assim aqui aí essa outra seria aqui vamos espalhar 97 por cento de ameaça essa outra seria aqui e depois eu só vou energizando né aqui eu só não sei quanto vai gastar exatamente eletricidade essa brincadeira aqui mas eu tenho bastante eletricidade né o hidrogênio tá tá eu tô atorando tá esse aqui já cai dentro da dark fog ali ó então vamos pular ela aqui a já dei a volta é certo aí vamos fazer aqui agora nesse outro lado aqui ó mais ou menos aqui depois a gente acerta é mano é muito difícil ficar querendo ser perfeitinho porque aplicado aí colocar esse aqui aqui mais ou menos duas só caiu ali esse aqui talvez de papo aqui nesse cantinho ó beleza acabou ficando duas aqui né não ficou não é aqui já nem dá para pôr mais nenhuma aí já dei a volta né então essa aqui pode ficar aqui ó assim certo acho que com isso aqui eu já vou ter uma ótima cobertura ficou uma mais aqui mesmo agora vamos construir essas bagaça e da eletricidade para elas eu já vou colocar eletricidade já direto com a uma antena aqui ó tá do lado de cada uma aqui eu já devia ter copiado com uma antena né mas agora já foi e aí a gente já garante já a energização de todos os escudos vamos aqui uma aqui aí quando eu for para o outro planeta é aí lá a gente desenvolve uma inteira né para dar conta de tudo uma antena aqui só tem que tomar cuidado com essas antenas que elas deixam a dark fog atiçada né mas eu não sei exatamente a distância que deixa mas eu sei que deixa mais uma aqui e mais uma aqui certo por enquanto a energia ainda não piscou e é aqui é dar que fogo tá de boa e fazer essas do centro e fazer todas ó já deu mar já deu uma churriada aqui no disjuntor já deixa eu colocar antena aqui estou com seis só mas eu fiz tá tá separadinho já mais uma aqui e essa aqui já é a penúltima volta já pronto já tá iniciando aqui o escudo vamos ver como é que tá a situação atual em 67% de defesa planetária aqui essa área aqui onde tá o é a área de menor proteção né aqui é mais aqui já tá já quase tudo ó aí ó o escudo tá crescendo ó cada vez mais mas esse aqui nem começou ainda esses aqui de cima aqui ó mas já estão crescendo já já a energia volta ao normal né porque eles vão carregar deixa eu ver se aqui enquanto tá atualmente e nem iniciou ainda esse aqui certo beleza então nós já temos nossos cursos de defesa planetária agora com várias antenas espalhadas pelo 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 planeta né essas antenas de sinal aqui aí a gente pode iniciar nossa defesa através dos mísseis que eu vou usar o polo aqui que é a parte geralmente que é mais difícil de construir né então você faz algumas bps de polo é muito mais fácil de de lidar vamos começar limpando aqui ó você segura o shift né enquanto você tá desconstruindo ele se constrói toda uma sessão tá de coisa lá tá vendo então não precisa ficar se matando acho que isso aqui não vai me atrapalhar não mas aqui desligou né e aqui desligou colocar aqui ó e o relógio correndo né 97.8 vamos lá então eu vou desenvolver aqui agora a minha bp de defesa planetária que é para eu chegar no planeta e resolver né então vamos colocar aqui uma na torre certo essa torre ela vai ter uma pedida de hidrogênio porque hidrogênio gente tem de sobra durante um bom tempo vou colocar aqui pedidas de nave local demand e remote demand certo já tá começando a ver hidrogênio tem sobrando já aí que é o seguinte nós vamos gastar esse hidrogênio então na a parte interna acho que mais ou menos aqui nesse acho que aqui tá bom aqui vai sair o hidrogênio e ele vai dar a volta aqui aqui eu já fiz isso aqui tá é que eu tô é eu talvez eu faço algumas mudanças que pode ser que o que eu fiz eu só não salvei né a bp se eu tivesse salvo só colava aqui agora não deu tempo de salvar infelizmente aqui aqui eu vou colocar um splitter ou não precisa acho que nem precisa porque a quantidade é não precisa certo então para esse lado vai o hidrogênio e vou ter mais uma pedida aqui também de mísseis que eu já tô produzindo também aqui no planeta mas só que eu quero só uns mil aqui e o local demand aí e o irmão demais também né porque quando eu colar em outro lugar já quero que esteja já tudo no esquema certo então para lá o hidrogênio e aí vai ter que caber aqui esse cabra aqui ó para torrar esse hidrogênio 98 por cento ameaça esse cabra aqui ele tem que caber aqui ó bom então a gente sabe que ele vai tomar pelo menos esse quadrante Zinho aqui e aí a torre de mísseis essa aqui ó e ela tem que ficar então pelo menos aqui ó pelo menos aqui e tá esse aqui sai fora e fazer uma pedida aqui de mísseis e aí eu vou fazer provavelmente duas fiadas são essa vai fazer aqui com o splitter certo e aí essa outra para que elas não se batam tem que ser pelo menos aqui ó então vai outro splitter aqui e aí nesse aqui eu quero um buffer nesse aqui eu quero um buffer acho que eu vou por sim um splitter aqui para fazer um buffer só por isso vou colocar um buffer aqui fazer um splitter um buffer de hidrogênio aqui também é isso boa aí já começou a carregar tá tá agora vamos tirar esse cara daqui e rodear esteira para cá deixa eu colocar uma uma torre aqui para ir carregando dá para pôr ela aqui dá para pôr ela aqui ó uma torre aqui para ir carregando e ela também já vai auxiliar na defesa né e acho que assim ó duas aqui e é pode ser que me atrapalha aqui com os geradores né então peraí só para ela ir carregando deixa eu colocar esse cara aqui para ele me ajudar na construção aqui dentro aí assim ó boa já até pegou os mísseis né tava no chão 98.2 tic tac aqui e puxa para cá e para cá e finaliza entrando aqui no splitter de volta e aí esse splitter já vem para esse outro splitter e mais um giro para cá e para cá para cá geralmente os polos são uma área de construção entre aspas inútil né então quanto mais bps você tiver de polo melhor é para você certo tá construindo tudo aqui beleza e aí eu vou começar a espalhar agora os geradores colocar um né e aí eu copio e colo aqui assim com o sorter puxando para cá assim e aí eu copio ele e arrasto tentar deixar simétrico não dá não dá deixar simétrico eu vou gastar muito espaço então tentar pôr o máximo possível aqui se eu der um espacinho mais ali tá bom daqui para cá e daqui para cá tá ótimo deu aqui deu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 é mega mega watts né vou virar que será que eu consigo pôr pelo lado de dentro eu não tinha tentado pelo lado de dentro da outra e aqui já bateu em alguma coisa bateu neles mesmo até aqui eu consigo pôr mais um aqui se eu dar uma engambelada não não consigo e aí esses cabra aqui agora também atrapalhando daqui para cá e assim não ficar perfeitinho mesmo não tá isso aqui é tô meio que na pressa porque tá subindo a porcentagem ali certo aí com isso aqui provavelmente eu vou ter energia suficiente porque esses cara aqui quando eles estão em uso eles gastam 600 quilowatts mas eles não vão ficar todos em uso o tempo todo né bom então agora vamos pôr as torres lá daqui para cá daqui para cá tem meio que um bug ainda na construção das torres né que você não consegue é puxar de dentro da torre né construir de dentro da torre lá ele ele dá erro se eu tentar puxar as outras construções dá se eu soltar aqui eu não vai aceitar aí ó tá aí você tem que puxar da onde dá de novo e arrastar seria até aqui fazer o contrário que aí morre para cá aí assim 95.8 e aí aqui agora ó pegou em alguma coisa tá colidindo neles mesmo aí a tela na outra ponta e aqui a mesma coisa a tela na outra ponta aqui para a filha da mãe e para cá e não vai caber né mas não cabe deu certinho certo e agora eu preciso de eletricidade para ficar então aqui no meio aqui será que cabe um é bom sempre tem um desse aqui por perto a cabe certinho um desse aqui para ajudar a construção e a torre de sinal para proteger né essa área ela consegue pegar a área inteira aqui ó bom então aqui uma torre de sinal pega essa área inteira então essa área que está devidamente protegida eu duvido muito que ele precisa de defender esses caras aqui porque eles mesmo vão se defender né não tem nem porquê e agora vamos espalhar antenas mais ou menos assim é uma para cada quatro né pelo visto é isso mesmo uma para cada quatro torres depois a gente pode só trocar os mísseis né porque vai sair nas munições melhores e ele só vai trocando a munição porque o sistema de defesa é o mesmo é extremamente apelona essa esse sistema mas também é caro tá que vocês forem perceber aqui ó o esse míssel inicial ele já é caro né e aí quando você vai para o próximo míssel fica muito mais caro vai quatro processadores na receita é muito caro né e vai munição que nem água esse míssel supersônico aqui ó não é não é mil maravilhas não tá tem que tomar cuidado deixa eu colocar uma anteninha aqui assim noventa e oito ponto acho que é isso tá acho que é isso ficou um pouco pior do que eu fiz anterior eu acho mas acho que é porque dessa vez eu fiz com mais pressa mas tudo bem importante aqui deu bom aí ó tem munição para caramba então o que acontece com esse sistema aqui pronto agora do jeito que tá tá e qualquer planeta que eu chegar e colar essa bp né ele vai fazer uma requisição automática de hidrogênio né vai trazer o hidrogênio para para cá que vai estar disponível nas torres aqui para para liberar certo o hidrogênio vai carregar os geradores para torrar hidrogênio depois a gente pode até trocar para outro para bateria que eu não tenho bateria no momento né eu tenho mas tenho para o meu consumo aí ó e é e melhorando aos poucos mas o mais importante é já ter um sistema de defesa global né que eu ainda não tinha e aqui vamos copiar essa bp e daqui e e para cá o total de 51 torres tanta 466 13 tá bom demanda demanda certinho ok a defesa global e aqui também defesa global vamos colocar aqui a torre é certo dá até para colocar um ícone de um para dois aqui 12 para um na verdade a torre com mísseis normais aí salvar uma rasta ela para dar foggy aí pronto é perfeito bem simples né de fazer tranquilo e vai resolver todos os meus problemas aqui né porque já tá em 99 por cento então já já os cabra aí atacar vamos ver como é que tá aqui a a minha proteção global é e aí essa área aqui tá completamente desprotegida mas vamos ver aqui como é que tá por exemplo os últimos que eu construí é ainda tá carregando tá gastando energia assim se eu clicar aqui na no no manter linha de eletricidade e aqui ó tá vendo dá para ver que tá faltando energia toda hora que eu a demanda do consumo aqui tá batendo 500 toda hora mas a minha geração no máximo é 470 alguma coisa assim eu já tenho outras fontes de energia que eu já poderia estar fazendo deutério rodos deutério queimando eles mas eu eu não quero pular etapas né eu prefiro deixar o jogo rolando e depois voltar e fazer com calma do que já aparecer com tudo feita tá vai falar em aparecer tudo feito eu aumentei aqui minha área de produção né mas isso é que vocês viram fazer no episódio passado né eu só escalei né então eu tenho duas de ferro uma de imã duas de cobre é uma de carvão uma de diamante duas de vidro né que vai gastar muito vida depois e duas de aço pronta que elas estão tirando o material de um lado para o outro bom e aqui vamos dar uma defendida na parte superior aqui ó aqui aqui nessa minha parte superior aqui eu tô sem defesa nenhuma área da dark fog tudo bem né que eu não tenho praticamente nada construído lá mas essa área aqui é minha e deixa eu só copiar esse cabra aqui vou copiar os dois juntos logo que é mais fácil né copia aqui sem blueprints e usar agora seria mais ou menos aqui ó eu acho que aqui eles não conta e falhou aqui e aqui e aqui tá todo no zoiômetro tá e aqui eu acho que deu eu acho que foi até demais né pela distância aqui foi até demais 99.3 e o farm rolando e falar em farm eu dei uma mudada aqui né eu tô com muita fundação para pegar aqui ó tá vendo mas eu nem nem tô usando mais que depois eu preciso mudar esse esquema aqui eu já entrei no nível 9 né ali as posições e aí entrou mais coisas aqui coisas interessantes inclusive eu entrou processador entrou foto combina entrou muito bom que é o cristal de titânio né para fazer pesquisa amarela entrou o transfer que é para fazer os drones então é muita coisa boa aqui ó a turbina né é verde que usa para fazer azul depois vem azul né no próximo nível mas isso aqui já é um belo do adianto já principalmente para fazer construções né a o farm da dark fog ela pode não ser você pode não conseguir manter a produção planetária com o farm da dark fog tá mas você consegue adiantar bastante coisa com isso aqui é faltou construir ainda né e onde é que eu parei vai para cá construir pra cá 99.4 ó o bicho vira e aí vou aproveitar enquanto opa esse aqui não conectou em nada pera aí dá uma anteninha aqui se eu pôr aqui ele energiza acho que sim né energizou energizou e esse aqui deixa eu construo tira a mão e botar uma anteninha aqui que faltou ele demorou 30 horas para vir o primeiro ataque da da dark fog 30 horas na dificuldade média do jogo é claro né sempre lembrando que isso aqui não representa a dificuldade realmente do jogo a gente depois tem que jogar um 3.000 por cento para ver qual é que é né o dedo tá coçando para começar um 3.000 por cento esse aqui faltou aqui ó e aí boa certo provavelmente deve ter alguns espaços onde não tem defesa planetária é mas é área que provavelmente eu não construí então tá tranquilo porque tem antena espalhada tem antena no meio nas pontas então aparentemente está de boa enquanto não vê esse ataque aí deixa eu conversar com vocês a respeito uma coisa vocês lembram que eu fiz aqui e deixa eu ver se eu encontro pera aí bom tudo bem eu não encontrei mas eu vou eu vou mostrar para vocês aqui por fora então é a minha ideia o meu plano qualquer o meu plano é usar aquele esquema dos baús né era né era mas infelizmente vou ter que mudar de plano porque eu descobri uma coisa mas eu já fiz a requisição lá do do dono do mod para ver se ele coloca aqui no Blueprint Twin Twix né você pode fazer algumas alterações quando você tá copiando e colando as coisas então por exemplo se eu pegar aqui falar que tem pedra carvão e e silício né minério de silício dentro desse baú aqui quando eu coloco para puxar para o lado de fora aqui certo eu posso filtrar pedra carvão e minério de silício posso colocar separadinho aqui bonitinho só que tem um detalhe no Blueprint Twix ainda não é possível salvar essas alterações tá vendo ele só salva o material bruto tá então se beleza se eu salvar aqui e colocar use now e colocar aqui do lado aqui ó certo ele vai vir com essa configuração tá mas não é o suficiente a gente precisa para eu fazer o que eu queria antes né que é aquele esquema que eu acho que eu fiz nos motores acho que foi nos motores que eu fiz que é entregar todo o material num baú só e as fábricas puxarem para fora é infelizmente aí vai dar muito trabalho fazer daquela forma se o Blueprint Twix não fizer essa alteração aqui se durante o momento do copo e cola eu não consegui alterar aqui tá então eu acho que eu vou fazer o seguinte para quem tiver assistindo ainda aí até agora eu vou deixar a minha requisição lá do do mod lá para o criador do mod eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e aí vocês vão lá e e dá um dá um joinha lá fala que é uma boa alteração né porque quanto mais rápido acelerar isso aí melhor vai ser porque aí vai dar para fazer um negócio bem louco com essa alteração mas até lá a gente continua no padrão né e qual que é o padrão então para não ter que fazer tudo de novo que eu vou aprontar aqui eu vou aproveitar é claro a minha Blueprint anterior que era muito boa né ela funciona perfeitamente ela é de três vias então eu posso construir qualquer coisa que usa três tipos de itens diferentes ela já tá configuradinha tal eu só vou precisar trocar o as fábricas né porque ela já é leite leite game né a minha BP então vou ter que fazer algumas alterações nela então vou colar ela aqui com algumas e já vai vir o ataque já 99.9 segura e segura bom eu acho que tá tudo defendido já né e a única parte onde não vai estar defendida é aqui né que é a área onde tá o meu farm e aí não tem problema que eles podem chegar de boa tanto é que até bom que eles cheguem por aqui que eles já tomam a cacetada da das minhas torres eu acho que elas não defendem é a área espacial essas daqui né essas daqui não defender a área espacial mas tudo bem a gente vai até ver como é que sair vai se comportar mas enquanto não ver o ataque agora veio 100 porcento é 100 porcento mas ainda falta lá tá vendo subindo bem devagarzinho 71 72 tá errado essa porcentagem aí era para ser 99.9 agora não era para ser 100 porcento não corrigir isso aí 94 assembly tá tá foggy tá lançando vamos ver aqui como é que funciona esse troço aqui vamos ver aqui no espaço ela vem da raiva ela vem da raiva lá ó e vem rápido caramba eles são rápidos e tá a dark fog raiva e deixa eu ver se eu encontro ela vamos ver como é que funciona isso aqui tá vindo de lá tá eu quero ver isso aqui funcionando eu vejo meus mísseis fazendo estrago eu quero ficar mais ou menos nessa posição aqui que eu quero ver de onde onde tá vindo tá vindo bastante 245 245 tá vindo 15 ataque marcado aqui ó 15 15 15 naves vão ver vocês são o bichão mesmo tá marcando ali ó 36 34 unidades é no marca a gente não consegue ver exatamente mas eles estão vindo ali ó já deu para ver já ali agora vou voltar para cá quero ver isso aqui que tá vindo aqui acontecendo deixou até descer aqui é acho que eu tinha que marcar minhas torres para elas ficarem diferentes né e os mísseis aqui no caso e eu acho que eles têm que ser a foi deixa eu ver aí peraí mano não deixou nem chegar perto e olha isso ali são fortes eles tomam e sai daí você tá me atrapalhando tá aparentemente o meu escudo segurou bem e não destruiu nenhum aí tá o escudo ah é assim que funciona o escudo olha aí ó mano se não tivesse escudo aqui tinha arregaçado peraí deixa eu ir lá olha que coisa linda mano e aí eu vou morrer e eu vou morrer socorro acelera marcelo que deu ruim mori ah droga tá bom eu tenho material aqui para repor é assim que se aprende não tem jeito tem que morrer para mano é muito bonito isso aqui cara e olha isso vou morrer de novo e eu ir para baixo do escudo mano morri de novo tá bom eu tenho dinheiro não tem problema aí no próximo ressemble eu já não tenho né caramba esses bichos são fortes mano eles não aguentam muito dano mas que é bonito é tem que dar o braço a torcer tá e os mísseis eles não tem muita precisão vocês perceberam né ataque acabou ameaça voltou para zero por cento ainda bem que eu fiz o escudo planetário né senão vocês já sabe o que que ia ter acontecido né e aparentemente eles não acertaram um tava sem escudo aqui não tava com escudo ó meu escudo caiu pela metade ó é tem que carregar bem o escudo mesmo tem que carregar bem o escudo e tá agora aqui que a gente vai fazer deixa eu voltar ali para para onde eu tava mostrando para vocês porque eu quero iniciar a parte quero dominar o segundo planeta já e agora a gente já viu que funciona certo deixa o farm rolando aqui a ideia aí para cá porque aqui tem 8 milhões de cobre me esperando eu cobre aqui no planeta inicial já tá em 48 mil então tá acabando minério de cobre aqui então a gente tem que providenciar o cobre para continuar a produção principalmente de processadores né que vai gastar muito agora já nesse e nessa próxima matriz da matriz roxa mas para antes de ir para lá eu quero só estar tá aqui mostrar para vocês como é que a BP né deve ter muita gente que não conhece a minha BP perfeita com toda humildade e foi aqui que eu fui né aqui sei que ela cabe aqui nesse nesse espaço lateral não sei viu vamos lá ela está aqui ó eu vou tá aqui uma ela tá aqui dentro do backup seria essa aqui ó e Ultimate fábrica essa aqui tem essa aqui três vias limpas que eu acho que é a mesma mas essa aqui é melhor se eu não me engano essa aqui é melhor qualquer diferença de uma para outra zerado é porque não tem não tem receita tá ela tá escrito zerado ali porque não tem receita né mas eu acho que essa aqui ó essa é a boa ela cabe aqui não ela não cabe aqui ó você vê como ela é bruta ela só cabe no meio mesmo deixa eu ver a outra é essa aqui ó a tá ela é quatro fabricações essa aqui seria o ideal para eu começar essa aqui porque não tem não faz sentido eu colocar uma cacetada tá vendo aqui é só trocaria aqui para esteira esse aqui é o grupo de tweets tá que permite fazer isso aqui o jogo Vanilla não tem como fazer isso e eu não tenho o spray ainda mais preciso fazer mas eu já posso colar a blueprint é certo só fazer o chãozinho aqui ela vem até aqui assim é certo aí os smelter brabo né poderoso usar o smelter e aí a parte das fábricas por enquanto a gente começa com essa normal essa aqui de três dias aqui ó que ela é boa é que a outra já é top do top né só que ela não vai caber aqui eu teria que limpar pelo menos essa é que as raiva então tudo acho que eu vou limpar já isso aqui eu vou limpar isso aqui para gente dar continuidade eu não quero usar essa aqui não já que ela é boa para verificar e a quantidade de fábricas e sérgio eu não fiz a pesquisa do limite de e cadê aqui ó e Marcelo fica difícil aí a última é roxa né que aí não tem não tem limite tá então vamos fazer o seguinte vamos lá para o outro planeta e já tomar o planeta para mim né vou te pegar aqui umas uns itens e a gente já vai para lá bom já fiz meu mercadinho aqui acredito que se faltar alguma coisa vai ser pouco planeta esse aqui do lado aqui não é esse aqui ó já tem duas antenas lá vamos ver como é que esse troço aqui vai se comportar vamos até lá primeiro muito rapidamente do lado de casa certo também tem outra coisa importante tá para ouvir nesse planeta aqui não é só pelo cobre não é também pela pedra tem 16 milhões aqui já que nesse sistema aqui ó se eu clicar na estrela que a gente consegue ver o total tá só tinha um veio de silício nesse sistema inteiro então da mesma forma que ele me deu aí o o Firenice e o e o planeta de magma né ele tirou todo o silício que poderia ter me dado né então o que eu tenho disponível no momento é só isso aqui ó então vou ter que dar uma a quebrada nas pedra aí vamos ver aqui cadê o polo norte polo sul tanto faz aqui ó é certo cheguei alguma coisa que vai me atrapalhar espero que não como entrar aqui nas blueprints e defesa global acho que eu já tenho todos os itens tenho tudo aqui na mão vamos colocar ele aqui o bimba constrói já esse aqui manualmente rapidão a mais não tem energia e coloca aqui é ele já tá pedindo é mísseis mas não tá pedindo hidrogênio deixa eu ver aqui como é que tá as demandas de hidrogênio e esse aqui era para tá supply e esse aqui ó é por isso que não tá mandando hidrogênio para cá e ele não vai buscar hidrogênio porque não tem eletricidade aqui para ele mandar a nave para buscar hidrogênio e eu não posso mudar daqui e tá isso aqui é o LSTM tá isso aqui é o mod você pode verificar toda a sua malha de inclusive eu já tô gastando mais hidrogênio do que eu produzo né tá mostrando aqui que o limite eu tô com 116 mil de hidrogênio lá no no gigante gasoso e se a gente der uma olhada aqui no sistema inteiro a minha produção de hidrogênio é de cadê colocar um minuto que é mais fácil de ver aí eu estou produzindo por minuto 2.500 de hidrogênio mas tô consumindo 3.000 né ou seja estou consumindo mais do que produzindo para eu melhorar isso que que eu posso fazer eu posso fazer essa pesquisa aqui assim que ela tiver disponível isso aqui ajuda bastante a aumentar esse rede aqui que seria essa aqui ó vem de utilização mas eu preciso da pesquisa roxa para fazer isso da matriz roxa eu vou lá trocar um dos hidrogênio lá para deixar disponível para para ser retirado porque ele não vai buscar não tem como colocar a nave logística lá né os mísseis chegam né o hidrogênio não chega porque eu não não tem de onde vir pior que eu não tenho nada aqui para colocar nesse cabra aqui para para gerar energia né eu tenho algum daqueles não tenho também eu consigo fazer o energia exchange não consigo ainda falta um monte de item aqui é vou ter que ir lá mudar lá peraí que eu já volto pronto serviço feito já estou retornando já deve estar chegando aqui agora hidrogênio já chegou na verdade que não tá tá nenhum vai ligar aqui porque não tem energia né então aí é muito simples resolver você pega um pouquinho de hidrogênio da mão aqui e coloca em qualquer um desses aí já inicia não foi o suficiente para iniciar de verdade pega mais um pouquinho de hidrogênio e dá para mais um e não deu tá fazer o seguinte eu vou pegar aqui uns posso pegar muito que ele divide 20 em 20 né 125 apertar o tab aqui aí agora foi vai começar a puxar e já vai ligando tudo ligou ligou todos estão funcionando é tá assim porque esse cara aqui tá puxando muita eletricidade aqui ó vamos diminuir a carga dele para 30 megawatts aí já fica tudo azulzinho aqui de volta aqui certo aí já tá carregando já fez a pedida de mísseis os mísseis já estão sendo e liberados aqui né eu tenho um bufferzinho de míssil aqui e já tá atualmente com a quantidade até que razoável certo e o que que nós temos aqui nesse planeta aqui para dar cabo para dar fim tem dois cabra aqui ó agora vamos só levar a antena para lá e limpar já esse planeta aqui eu só trouxe sete antenas eu Marcelo você também espero que chegue até lá deixa eu ligar a luz aqui nossa diferença e esse mod aqui quebra muito galho para o produtor de conteúdo é o jogo quando ele fica escuro ele fica escuro mesmo um brinque serviço não não vai dar né as antenas eu posso colocar a normal né verdade vou usar a normal cadê os cara eles não tava do outro lado do planeta e aí mano nossa pelo outro lado era muito mais rápido aqui ó agora já foi pronto cheguei aqui nos cabra aqui ó eles estão maquinado aqui tá até que perigoso isso aqui mas eu quero já testar já acho que minhas torres já estão todas carregadas já né acho que já deixa eu ver esse cara aqui quanto é que tá a carga dele ele tá carregando ainda a minha carga e a minha carga aqui nesse planeta aqui de produção 43 megawatts e é mas eu quero ver o que vai acontecer o maluco colocar nessa distância aqui mas já tá caro e colocar aqui para a gente ver vamos ver e tome e não no ataque minha torre tô vindo atrás de mim peraí eu posso arrumar aqui ó aí pô olha os mísseis vindo de tudo quanto é lado é que eles estão vindo de lá pra cá que é mais perto né easy peasy eu tô com que munição aqui podia pôr os mísseis também né pôr os mísseis aqui na mão aí beleza tá mas eu tenho que pegar lá dentro lá vamos ver se eu colocar essa torre ali é porque senão ele não para de mandar né eu não coloquei prioridade para alvos no chão hum tá deixa eu tirar daqui essa torre porque senão ele fica atiçado né não para de vir mísseis tá vamos voltar lá deixa eu tentar priorizar o chão porque eles estão tudo marcado para todas as mesmas prioridades né estão vindo me atacar aqui ó esses malandros vou ligar a luz aqui ó a prioridade deles ó tá vendo é tudo a mesma então o que tiver na frente eles vão bater primeiro então vamos focar no chão low e low vai putz agora copiar e sair colando tudo né pronto agora vamos ver o que acontece aqui vamos lá vamos tentar de novo eu mudei agora tudo lá a prioridade se eu colocar aqui eles já vão ficar atiçados então quanto mais perto eu pôr melhor eu acho que na verdade né vamos fazer primeiro esse cara aqui ai me viro pronto 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 passou 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 eles estão vindo para cima dos meus chega aí quando coloca o a torre de sinal eles já começam a soltar sem parar o bagulho é louco aí vamos lá vou aqui quero testar já essa bagaça tentar pôr mais algumas vamos ver se eu consigo fazer os drones ajudar aqui a consertar ah deu bom já vi que deu bom colocar ground lá já um monte já foi pro saco já aqui ó nem conseguiram destruir minhas toras ó ah garoto era prioridade ih quebraram lá atrás alguma coisa ah seus filha da mãe socorro pegaram eles cortaram minha energia drones drones ai que filha da mãe mano eles estão indo pra lá eles a outra a raiva atacou né a raiva não a torre a raiva é só a do espaço aí quando eles entram na linha de tiro aqui aí pronto vamos lá olha os mísseis indo nossa coisa linda aí é bonito de ver vai pra lá seus erros e ela tem que estar energizada né aí ó se ela não tiver energizada não funciona quebrou já ali agora eu tiro uma dessa aqui na verdade dá pra tirar todas e aí eu só expando mais pra frente olha aí coisa linda nossa senhora mano que arrebento certo e aqui então eu não vou nem pôr pra produzir energia eu vou pôr pra travar o chão de volta porque eu quero fazer uma BP planetária aqui né então eu vou é aí esse aqui sai também tá já é tudo pro chão mesmo eu ia ter deixado ele aqui né eu tinha outros pra construir e agora vamos na direção desse aqui ó assim é facinho dominar um planeta tá vamos ficar por aqui aí aqui eu coloco vou colocar logo uns dois desse aqui pra ajudar a reparar rapidão vamos ver vamos ver cadê aí mano é extremamente forte não dá nessa dificuldade não dá olha isso aí acabou GG easy tá vamos marcar aqui pimba certo então aqui já era esse aqui eu vou deixar por aqui mesmo o que eu vou fazer agora deixa eu ver se tem mais algum desceu aqui não nenhum desceu é que se descer você vai aparecer aqui né se descer aparece aqui pra mim agora eu vou sair colocando todos os veios pra baixo do chão né ah Marcelo mas você pode fazer a BP no criativo e depois colar é dá pra fazer mas eu não quero se eu quiser se fosse fazer as BP no criativo e depois usar aqui né qual é a graça tem que fazer na hora não necessariamente fazer na hora né mas pelo menos né se divertir fazendo tá aqui que aí chega num planeta e cola a menina vou colocar todos os recursos pra baixo do solo pra não atrapalhar na hora da construção e é bom que esse planeta não tem água então é mais fácil ainda bom é isso já tá tudo aqui já no esquema deixa eu jogar isso aqui fora que tá aqui ah não ainda faltou aqui ó achei que já tava tudo eu tava pensando aqui se a gente por acaso chegar num planeta por exemplo que nem esse planeta aqui e fizer essa BPzinha pra limpar a área certo e ficar deixando ele trazer pra cá o satélite e montar uma base dá pra fazer uma farm de eletricidade e mano gigante num planeta só porque aparentemente não tem limite da área de construção dele então se você ficar permitindo que ele coloque o satélite e depois você vai lá tira o satélite e coloca o seu o geotérmico aqui ó a estação de energia geotérmica eu acho que dá pra produzir sei lá mais de 300 mega de de eletricidade de um único planeta só assim 300 eu acho que eu tô chutando alto ou baixo seria 20 né 300 cada um dá 15 megawatts não sei talvez seja possível fazer isso a gente podia usar esse planeta aqui como exemplo né apesar que eu já eu já tampei dois buracos né tampei não tapei dois buracos eu vou tirar tudo que eu construí da tela eu não sei se o fato de eu ter colocado coisas no chão vai me atrapalhar de eu ter colocado fundações pode ser que me atrapalhe nisso que eu tô falando né de farmar a eletricidade isso é claro eu tô me referindo por exemplo a um sistema que você não tenha tipo o planeta de magma né acho que faria mais sentido fazer isso assim né com o planeta de magma não sei se vale a pena pode destruir tudo aí boa tem mais alguma coisa já tem aqui do outro lado olha eu vou fazer o seguinte eu vou deixar essa daqui esse planeta aqui deixa ele livre tá vamos ver quanto tempo demora pra chegar aqui algumas estações porque não deve demorar muito porque agora como a a raiva já tá nível 8 no acredito que ela não vai demorar muito não pra tentar vir pra cá né porque a do outro planeta como é que tá o outro planeta aqui aqui atualmente está com duas atualmente está com duas aqui nesse planeta do magma acho que é pelo nível né então acho que não sei vamos ver vamos ver mas aqui eu vou deixar assim vamos voltar lá no planeta principal deixa aqui assim por enquanto tá legal tá bonito tá cheio aqui meu não tá não já acabou meus mísseis já que tinha lá disponível é porque tem muito no buffer aqui né tá beleza vamos lá vamos voltar pro planeta inicial que aqui já deu bom vou fazer esse teste aí eu ia mas eu preciso retirar os recursos daqui né não vou ficar sem pedra não vai ter jeito vou ficar sem silício tá mas vamos lá no planeta inicial eu ainda preciso colar uma BP de produção lá pra iniciar bom vamos lá eu não tenho muita área disponível pra construção atualmente porque eu tô com é com essas três torres aqui na minha no meu planeta inicial né por enquanto eu não quero tirar elas daqui então só pra gente poder estartar alguma coisa aqui eu tenho aqui nessa minha nesse meu backup eu quero essa limpa aqui ó porque ela é menor e ela tem menos fábricas e não vai gastar tanto recurso ela teria que ficar ela não cabe aqui certinho fazendo que a blueprint tá dividida em trópico mas ela não tá na verdade né é que tem coisa a mais aqui tá veio a a fundação que estranho tem alguma coisa na blueprint aqui que não deveria tá por isso que ela tá com esse tamanho todo eu preciso colar ela em algum lugar pra poder arrumar ô droga ela não cabe aqui deixa eu colar ela aqui ó acho que aqui dá pra colar ela foi? ah tinha que trocar os materiais ah não não é pra construir tira tudo não é pra construir Zé tirou? aí sim pronto ctrl V aqui tem que trocar pra esteira NK2 o sorter tá correto mas eu só não tenho aqui o restante tá tudo certo colocar aqui ó pra eu poder copiar e colar em outro lugar aí boa agora sim agora pode construir deixa eu usar esse cabra aqui pra me ajudar né minha energia tá pingolando porque eu tenho muito escudo né aí me ajuda certo eu vou pôr uma receita qualquer que aí depois fica mais fácil de trocar deixa eu só terminar de construir tudo pronto aí dessa forma aqui eu consigo trocar qualquer receita eu coloquei qualquer coisa aqui tá? pra na hora do copo e cola eu eu consigo trocar qualquer receita por causa do mod né? se não tiver receita nenhuma você não consegue colocar tirar esses caras aqui sai fora você também ctrl czinho aqui não é pra copiar a fundação aí daqui não daqui aí daqui até aqui ó aí agora sim agora tá certo o tamanho vamos salvar essa blueprint como essa aqui já é a fábrica já de três vias já é a última já então já vou colocar ela direto aqui ó fábrica três vias por que três vias? porque são três em um é o local eu vou salvar aqui lá de fora depois eu puxo ela pra dentro tem fabricações que vai mais de três produtos né? mas elas são bem raras então não vi necessidade de ter que fazer uma BP especialmente pra isso mas as uma, duas, três produtos que precisam pra produzir essa daqui resolve é salvar aí e aí vamos arrastar ela pra Dark Fog pronto ela tá aqui dentro agora agora a gente remove essa aqui inclusive eu preciso fazer já os burrifadores né? mas por enquanto não me atrapalha não ter ele na BP só tirar tudo aqui do caminho agora pronto aí beleza agora sim agora dá pra colar lá que seria mais ou menos aqui né? eu uso esse esse outro trópico aqui pra fazer isso a gente pode iniciar da mesma reta a reta desse aqui ó então vem aqui aí fábrica de três dias e aí o que eu vou querer nela? o sort já tá certo é que tá tudo certo não tenho esse cara aqui por enquanto mas já já eu vou ter não tem problema qual que vai ser a receita? engrenagem mesmo nessa primeira né? tem que começar de alguma coisa porque pra fazer motor por exemplo né? que seria o mais importante começar a fabricação de motores eu preciso de engrenagens e preciso de de estatores então fazer duas dessa logo de uma vez então engrenagem mesmo só que aí o que que vai pedir? aí eu tenho que colocar a pedida aqui por exemplo vai no belt 1 o que que eu uso pra fazer engrenagem? eu uso né? ferro certo? aí o belt 2 e o 3 são as três saídas de produção então aqui eu posso colocar qualquer coisa por exemplo eu sei que eu não vou ter armazenado planta então eu coloco planta no 2 e no 3 ó esse eu sei que eu não vou ter agora esses outros dois é um era pra warp e o outro era pra pra burrifador azul mas eu já vou colocar nos dois não dá pra pôr nos dois né? apesar ela dá por causa do mod esse mod tem esse bugzinho tá? que dá pra você abusar desse bug mas eu não vou abusar é claro né? é se você colocar dois produtos igual ele armazena infinitamente o mesmo produto então acho que eu acho que é mais ou menos assim ó eu acho que é mais ou menos assim vamos colar e testar que já tá estourado o tempo já aqui ó falei dá ela dá certinho aqui ó dá certinho quando eu fiz ela eu fiz ela já pensando nisso já vou colocar ela mais pra cá que a gente vem puxando colocar ela aqui assim ó pimba shift enter porque alguma coisa aqui não tá o que que é que tá falhando? nada pera aí deixa eu dar um shift botão esquerdo entrou lá no finalzinho né? aí pô aí faltam 81 produtos é sorter mk3 e o spray coater né? que é o que é o a estação de burrifar lá deixa eu pegar ali só os pera aí deixa eu colocar aqui esses caras pra eles ir construindo enquanto eu vou lá buscar os os sorters aí pronto eles vai construindo aí que eu vou lá buscar pronto rapidinho é eu só preciso de mudar pra demanda né? deixa eu só conferir aqui ó o spray ele sairia aqui ó no filtro 3 né? aqui ó no filtro 4 na verdade filtro 4 aqui e filtro 4 aqui aqui certo? vou salvar de novo a BP que era só pra e aí já salvar ela como demanda né? esse aqui ó demanda local e remota esse aqui também isso aqui é tudo demanda ó esse aqui esse aqui e aí esse aqui também só que tipo só uns uns mil nem mil vai 500 já põe o drone no máximo e a gente salva por cima assim ó assim é o correto vai lá já começou a fabricação já né? vai passar por um local só eu posso até pôr um bufferzinho aqui mas nem precisa vamos ver se tá tudo certo o material sai por baixo sai por aqui e aqui é a entrada do retorno não cadê o retorno? ah é verdade eu tenho que colocar o retorno então era isso ah tá vamos lá aqui é o retorno sabia que tava faltando alguma coisa? limpa aqui aqui o retorno é engrenagem sabe não? tava faltando e aqui o warp vai direto e aqui vai o rifador é assim ó esse é o esquema agora tá certo já tá até enchendo de engrenagens ali aí é supply supply aqui é demand e aqui é supply e aqui é demand também local demand remote demand só que só uns 500 no máximo assim aí agora tá certo pra salvar deixa eu salvar ela aqui peraí por cima pronto ela é quadradinha 49 por 49 tudo certinho agora sim agora tá correto é que faltava o retorno né salvar aí agora eu entro aqui na dark fog e removo essa aqui e arrasto ela pra dentro de volta aqui aí boa agora sim e aí eu já posso colocar aqui pra usar agora só que tem água aqui no chão né vai me zoar essa água aqui foi? aqui prontas só dá um control V né que ela já fica não, não ficou aqui e aí qual que é a próxima aí pra só pra exemplificar né a receita agora vai ser estator certo e aí o que que usa o estator? usa imã e cobre então aqui eu coloco o imã aqui eu coloco o cobre certo aqui eu não mexo porque não tem terceira receita e o retorno é o estator certo aqui embaixo não precisa mexer já tá tudo certinho tá só vai faltar a fábrica né eu posso até colar uma na outra aqui sem problema ó dessa forma ó pimba certo faltou alguns negócios algumas fábricas uns negócios deixa eu pegar ali rapidinho deixa eu botar aqui pra me ajudar a construir um dois três pronto três é o suficiente aí pronto já aproveitei voltei aqui e peguei uns drones também que tava faltando agora sim agora vai vai ficar legal porque o meio tá gastando muita coisa né o meio é esses caras aqui infelizmente eles não vão conseguir me ajudar a construir né porque eles não constroem branco eles só constroem verde infelizmente construí esse cara aqui na mão ae ah faltou a interstellar droga tá bom o mais importante é ter os drones aqui pra eles ir buscar o material já tem quase 5k já de engrenar só nesse meio tempo mostrói aqui certo e aí é só escalando agora que eu já tenho os dois básicos pra produção de motor aí ó aí agora eu posso fazer o motor que aí vai placas engrenagem e estatores e aí depois eu já vou pro verde depois já vou pro azul e assim vai aqui já era só tá faltando energia né próximo episódio ir atrás do planeta de magma certo finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu valeu